Alô, Saudações, bem-vindos ao meu canal no YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui falo do Mário, estudante adversário. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão do Exame Nacional de Química em Ensino Secundário-Geral, 12ª classe de 2014. Para si que está pela primeira vez ao canal, e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com quem subscreve-se ao canal, e ambos com quem partilhe o link do vídeo, e deixando ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais, aos quais possam assistir, para tratar de um conteúdo de natureza didático. E para o que estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use a máscara constantemente, e tanto seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que desassola é transmitida fluentemente sobre viagens respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados. razões às quais da necessidade constante da lavagem das mãos, e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemogelo, a mão direita a caneta, e contém o papel com respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço, e pretende apoiar financeiramente para o investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ver o essencial sobre forma a selecionar questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, necessitamos de química. Ensino secundário geral, 12ª classe de 2014. Necessariamente. Bom, indo para a questão 31, 31, dada a equação da reação redóxia, conhecida do problema, qual é em cada membro a soma dos coeficientes da soma balanceada? Bom, antes de possível, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal, e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe, e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, essa forma a solucionar a questão 31, em conformidade com a equação do problema, necessariamente. Bom, necessariamente. Então, tem-se dicromato, assim ó, sim, dicromato, ou seja, anião cromático. Mais peróxido de hidrogênio, mais H+, então, do processo produzindo-se crômio 3+, mais água, oxigênio, mais oxigênio, necessariamente, em conformidade com o enunciado. Então, essa forma a achar necessariamente, ou seja, verificar se ocorreu a reação redóxia, que é transferência de eletrógeno, ganham perda de eletrógeno. Necessariamente, tem-se que saber os números de oxidação correspondente. Então, nem esqueço, para crômio serão 7+, então, número de oxidação do crômio, vai ser 7+, a 3+, ocorreu uma alteração. Então, sobre forma a balancear, tricromio, 2- a crômio, 3+, necessariamente. Então, nesse caso, o número de oxidação do crômio é máximo 6, necessariamente. Então, balanceando oxigênio, ou seja, crômio, por menos, podendo, então, 2, 2, então, mais. Água, só forma a balancear oxigênio, então, 7, então, neste caso, 14 por H+, necessariamente. Agora, neste processo ocorreu a redução de 6+, a 3+, necessariamente. Para ser que tenha dificuldades em como determinar o número de oxidação, então, para crômio, ou seja, anion dicromato. Neste caso, o número de oxidação do crômio, posso colocar aqui x, e neste caso, oxigênio 2-. Então, será, 2 vezes x, 2x, mais 7 vezes menos 2, igual ao número de carga, menos 2. Então, 2x, igual a menos 2, menos 2 vezes 7, menos 14, então, mais 14. Então, x, em linha cóctea, seria 12 sobre 2, x, igual a 6, mais. O que significa que o número de oxidação me compôs é 2 menos e 6 mais, necessariamente. Então, 6 mais a 3 mais, porém, tem-se 2 aqui. Então, 2 vezes 6, 12. Então, para 6, 6 eletrões ganhos no processo. Pois, tem-se a simplicação de redução. Na simplicação de redução, ocorre ganho de eletrões e perda de NOX. Então, para a oxidação, peróxido de hidrogênio ao oxigênio elementar, uma redução em zero, necessariamente. Então, neste caso, esta forma de balancear, teria mais 2H+. Então, balanceando as cargas, neste caso, 1 menos para o oxigênio do peróxido. Para ser que tenha dificuldade em determinação do número de oxidação. Então, número de oxidação de hidrogênio, ou mais, neste caso, x para oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio vezes 1, mais 2 átomos de oxigênio vezes x, igual a zero. Pois, neste caso, não trata-se de um composto que possui carga. Então, é molecular. Então, x será igual a menos 2 sobre 2, x igual a menos 1. Segundo IUPAC, 1 menos, necessariamente. Então, o que significa? 1 menos, ou mais, 1 mais para o hidrogênio, 1 menos para o oxigênio. Necessariamente. Então, neste caso, mais, 1. 2 eletrões. Balançando as cargas. Então, necessariamente. Então, esta forma de balancear as cargas, números de eletrões que ganham ser iguais. E neste caso, para o processo de redução, ganham-se 6 eletrões. Para a oxidação, perderam-se 2 eletrões. Então, tem que multiplicar esta forma, o número de eletrões que serão iguais. Então, 6 aqui, multiplico por 3. Para ser assim. Então, 14. Então, até mais. Mais. Leão de cromato. Mais 6 eletrões. 2 cromos. 3 mais. Mais 7 moléculas de água. Necessariamente. Então, 3 moléculas de peróxido de hidrogênio. Então, 3 moléculas de oxigênio. 3 mais. Mais 6. H mais. Depois de 2 vezes 3. 6. Então, mais 6 eletrões. Necessariamente. Então, neste caso, terei o processo. 14. H mais. Mais. A união. De cromato. Mais. 3 moléculas de peróxido. H mais. Mais. 6. Eletrões. Produzindo 2 moléculas. De cromato. 3 mais. Mais 7 moléculas de água. Mais 3. Mais 3. Mãos de oxigênio. Mais 6. H mais. Mais 6. H mais. Eletrões. Porém. H mais. Tem 6. H mais. Tanto. À esquerda. Tanto à direita. E 6 eletrões. Então. Agrupar. Termos. Semelhantes. Agora. Agrupar termos semelhantes. Necessariamente. Então. Pode ser. Tanto à direita. Sendo negativo. Ou no menos. Tenderei que. Fazer. De forma a obter. Valores positivos. Então. Neste caso. Derei. 14. H mais. Então. Menos. 6. H mais. Menos. Menos. 6. H mais. H mais. Menos. Dois molos. Onde é. Cromato. De cromato. Neste caso. Mais. Teres moléculas de feróxido de hidrogênio. Hum. Então, mais 6 eletrões, tem 6 eletrões também à direita, então, menos 6 eletrões. Então, produzindo 2 mols de cromato, mais 7 moléculas de água, mais 3 de oxigênio. Necessariamente, então, neste caso, terei 14, o campo de evidência, o agravante, então, 14 menos 6, então, fazer o agravante, mais, a união de cromato, mais 3 moléculas de peróxido de hidrogênio, mais, neste caso, são simétricos, 6 eletrões, menos 6 eletrões, inclusive, podendo colocar em evidência, o número de eletrões. Então, neste caso, produzindo 2 cromato, 3 mais, mais 7 moléculas de água, mais 3 mols de oxigênio. Então, necessariamente. Então, tem-se algo em comum, isto aqui, igual a 0. Então, 14 menos 6, 8. 8H+, então, mais, a união de cromato, mais 3 moléculas de peróxido de hidrogênio. Então, produzindo 2 mols de cromato, 3 mais, mais, 7 moléculas de água, mais, 3 mols de oxigênio. Necessariamente. Então, este, como produto da reação, como produto da reação, e os coeficientes correspondentes, e os coeficientes correspondentes. Agora, verificando o número, os números, tutais, de balanceamento. Então, para regenta, tens-se, 8. Mais, 1. Mais, 3. Então, 8 mais, 4, doze. Doze. Então, para produtos, 2 mais 7 mais 3, então igual a 12 inclusive, igual a 12, então 3, 7 e 12, então o mesmo, 3, 1 e 8, necessariamente, então são iguais, 12, 12. Então, o que significa que os números, a cada membro a soma dos coeficientes é igual a 12, a soma dos coeficientes é igual a 12, necessariamente. A soma dos coeficientes é igual a 12. Bom, porém, podemos demonstrar outra possibilidade para o acerto da equação, necessariamente. E o problema, inclusive, como informação adicional no processo significa, tendo 8, não uma coisa que liga mais, mais, anião de cromato, mais, peróxido de hidrogênio. O processo químico, então, nesse caso, interpretando o problema, então, terá ocorrido necessariamente, uma ocorrido necessário, então, uma ocorrida necessária de hidrogênio, e, no processo, inclusive, para o oxigênio de 1 menos a zero, o G elementar nesse caso, então terá ocorrido a oxidação. E consequentemente, a gente redutou o peróxido de hidrogênio, ou simplesmente oxigênio do peróxido de hidrogênio, ou seja, a espécie aqui reduz, ou seja, oxida-se, aumenta-se o número de oxigênio e perde-se eletrões. Então, nesse caso, agente oxidante de cromato de potássio, ou seja, anião de cromato, é simplesmente anião de cromato. A espécie pode ser de cromato de potássio, ou pode ser outro metal que esteja ligado nela, nesse caso, é simplesmente na forma iônica. Então, pois o mesmo metal, é o mesmo que tenha sido ligado com o cromato, nesse sentido, a carga 3+, necessariamente. Então, anião de cromato é agente oxidante, é a espécie que faz com que o peróxido de hidrogênio se oxide, ou seja, o oxigênio do peróxido de hidrogênio se oxide, necessariamente. E o peróxido de hidrogênio é a espécie que faz com que o anião de cromato se reduza, necessariamente. Bom, é só modificar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. Bom, havendo outra possibilidade, inclusive, de acerto, podendo demonstrar outra possibilidade para o acerto, ou necessariamente, então, tendo anião de cromato, peróxido de hidrogênio, H+, então, crome 3+, água e oxigênio. Então, do processo, tendo o cromato, número de hidrogênio, número de hidrogênio, H+, 3+, e balanceando o cromato, então, 2. Então, número de hidrogênio ganho no processo, por exemplo, de redução, então, são necessariamente, de 6 a 3, ocorre a redução. Então, porém, nesse caso, tendo 2, 2 vezes 6, 12, 12, tendo 2 vezes 3, 6, então, para que sejam iguais, nesse caso, 6 eletrões. Os 12 menos 6, 6, então, nesse sentido, então, redução. Então, o oxigênio, o menos, que é de peróxido, a oxigênio elementar. Então, número de carga, 2, menos, então, nesse caso, 0, então, mais 2 eletrões. Então, como eu tocado por 2, ou seja, por 3, só podem ser iguais a número de eletrões. Então, nesse caso, teria crome, mais 6 eletrões. Então, aqui no final, obtenho crome, 6 mais, mais 3, ou 2, menos, número de eletrões, ganho decidido, terão iguais. Então, 2 crome, 3 mais, mais 3, ou 2, oxigênio. Então, agora, depois, repara para a equação. Então, as espécies em que envolviam as prauancenas. Então, tem crome, tem crome, então, nesse caso, será... Dicromato, anel dicromato, peróxido de hidrogênio, H+, produzindo crome, 3 mais, água e oxigênio. Então, tem-se aqui, necessariamente, oxigênio, o número do que são, menos, é no peróxido. Então, 3, então, 3. Crome é 1, então, 1. Crome, 6 mais, então, depois, crome, 3 mais, 2, então, 2. Oxigênio, 3, então, 3. Agora, as outras espécies em que não envolviam as prauancenas. Então, farão parte, Sob forma, de acerto, do método de tentativa. Então, neste caso, Oxigênio, tenho 7, Mais, 3 vezes 2, 6. Então, serão 13. E cá, tenho 6, mais 1, Então, 7. Porém, posso balancear, Inclusive, Para que sejam 13. Pois, Para que sejam 13. E tenho isso aqui, H+, Só forma a balancear hidrogênio. Hidrogênio, é que tem esse hidrogênio também. Então, posso balancear oxigênio. Então, Para que sejam 13, Então, Vai ser 7. Para uma molécula de água. Então, 7 vezes 1, Para oxigênio, 7. 7, mais 3 vezes 2, Então, vai ser 13. Então, Agora, resta H+, Então, 7 vezes 2, 14. Então, 14. 14, Mas, neste caso, Tem 3, Vezes 2, 6, Para hidrogênio. 6 para 14, 8. Necessariamente. Então, Balancear a equação. Balancear a equação. Então, Como consegue se verificar, Os mesmos coeficientes, De reação, Obtive, Anteriormente. Então, Estátios de agregação, Aqui dizia-se que é, É acuso, Hoje tem-se, Número de acusação. Neste caso, Peróxido de hidrogênio, É acuso, Água líquida, Oxiênio, Gasoso. Então, Gás, Líquido, Acuso, 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 Neste, Necessariamente. Bom, Indo às alternativas, Do problema, Necessariamente. Então, Para a questão 31, A linha correta, B12, Necessariamente. A linha B, É a opção correta. A linha B. Bom, É tudo, Dúvida, Será prazer em responder à luz. Apoie ao canal, Deixarificar chapéu, No final da descrição do vídeo. Revisite playlists, Dos vídeos do canal, Em simultâneo, Partilhe. Apoie ao canal, Deixarificar chapéu, No final da descrição do vídeo. E porque estamos no período de pandemia, Lave as mãos, Use máscara, E siga outras, Recomendações de tutela. Aqui, Valdo Mario, Mário, Estudante Universitário. Falo diretamente de Moçambique, Necessariamente. Forte abraço, Até o próximo vídeo. Porém, Deixando ficar a ilustração, Para si. Que se calhar, Tenha ficado para trás. Preocupando-me consigo, Espero também, Precubes comigo, Que é deixando ficar like, Partilhando, Para que o canal, Se expanda, Chega mais, As quais possam assistir, Para tratar de conteúdo, De natureza didático, Inclusive. É tudo, Até o próximo vídeo. E aí, E aí, Obrigado.